Música Léo descola o cruzamento para a segunda trava e Piero que bela limpada para bater para o gol! Gol! É do Corinthians! Cruzamento do Léo. Veio de trás, Riquelme reaproveitou, só um toquinho, bateu para o gol! Deu rebote o goleiro! Gol! Vem para a bola, disparada do Léo Santos, tem espaço para fazer o cruzamento! Léo Santos encarou a marcação, cruzamento, cabeçada! Um lançamento para a área! Perfeito! E o Léo Santos engatou a quinta marcha, vai chegar no fundo, vai acabar o campo para ele. Chegou cruzando, está valendo tudo isso. O toque, o gol! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL